Bom dia, pessoal! Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 6 de dezembro de 2023. Nesta manhã, todos os mercados operam em alta e por aqui o Bovespa com certeza vai pegar carona hoje. Ontem a titubeou, mas fechou no positivo. Olha só, os dados mais fracos ontem sobre emprego nos Estados Unidos animaram os mercados porque o T10, que a taxa de juros por lá cai, de certa forma coloca uma pitada que está acabando o arrocho fiscal, o arrocho dos juros nos Estados Unidos. Isso é um bom sinal e os mercados se animaram e estão subindo nesta manhã. Hoje o pessoal vai ficar ligado na pesquisa ADP lá nos Estados Unidos, que também estão apostando em 130 mil novas vagas de trabalho. Será que os mercados asiáticos fecharem em alta, na sua maioria, puxado por ações de empresas de commodities agrícolas e alimento, pessoal? Isso mostra que o mercado já está passando naquela fase que estava desconfiando da China e começa a retomar também. O petróleo caiu por conta da OPEP+, não deixar muito claro, duvidar se vai ter, se o impacto dos cortes de produção vão ser eficazes e isso dá uma piorada, o petróleo cai, mas tudo tranquilo, 73, 75, 76 dólares, nada que causa um grande problema aí em relação à commodity. O minério de ferro, por sua vez, subiu forte, impulsionados por dados lá na China, em relação à construção. Esse é o cenário, então, extremamente positivo, pessoal. Vamos com as bolsas aqui, ó. Japão subiu mais de 2%. Xangai, uma quedinha de 0,11, Hang Seng, uma alta de 1,03. Futuro dos Estados Unidos agora, o S500, 0,32 de alta, e o S30, 0,18, e o S-Texem, 0,42. Na Europa, operando a 0,45 de alta. O petróleo caindo um pouquinho, perto de 0,6%, tanto o Brent quanto o WTI, operando entre 71, 80 e 76 dólares. No calendário econômico, hoje, 8,5, acabou de sair, superávit orçamentário daqui, em relação à dívida bruta, PIB daqui, 10,15, tem variação de emprego ADP, que eu já comentei acima, 12 horas, decisão da taxa de juros lá do Canadá. Vamos ver se o Canadá vai dar sinais de que os juros caem. está muito perto dos Estados Unidos, isso pode ser um bom sinal. E o estoque de petróleo bruto, meio dia e meia, também vai sair, vamos ficar ligados, tá bom? Eu sou Marcelo Campos e esse foi o resumo da ópera Balança Mercado! Balança!